E aí galerinha, bem-vindos de volta ao nosso mini curso de 1 real para SketchUp Vamos aqui no nosso Epic Games Lounge E vamos atrás aqui de uma biblioteca A gente está procurando aqui itens para decorar o nosso projeto E nós vamos atrás aqui, eu quero aqueles vasinhos, né? Esses vasinhos de planta que nós temos aqui lá de fora Como aqui dentro do nosso ambiente, tá? Então, aqui dentro do Epic Games Lounge, você tem biblioteca e você tem loja, tá? Biblioteca é aquilo que você já tem seu, guardado com você E na loja você pode adquirir os itens, tá? Então, aqui por exemplo, esse mês nós temos alguns itens free Como por exemplo esse aqui, House Plant Pack Você clica, faz o download Aqui no meu caso já está feito Tá? E uma vez que você faz o download, ele vem para cá E fica disponível para você fazer o download, olha aqui House Plant, aí ele está aqui com a opção adicionar o projeto Você clica aqui, escolhe qual projeto que você quer acrescentar No meu caso, eu cliquei aqui, ok? Aí, o que ocorre? Aqui no seu navegador de conteúdo, você pode observar a pastinha aqui House Plant E aqui os itens Que correspondem a pasta Como a geometria Com as meshes, né? Outras, digamos que submeshes E Outras submeshes, tá bom? Do lado de fora nós temos os materiais E demais itens aí, texturas e tal O que você vai fazer? Uma vez que você já fez a importação Você pode vir aqui, por exemplo Vamos pegar um outro vasinho aqui Vamos pegar esse cacto Você pode clicar e arrastar E trazer aqui para o seu cenário Observe que os materiais demoram alguns segundos para fazer a leitura Quando eles levam esse tempo Geralmente, eles aparecem aqui uma mensagem no canto aqui Dizendo, compilando sombreadores Se você ver essa mensagem aqui no canto Já sabe que o editor está fazendo a leitura das texturas, tá bom? Aqui, observem na viewport Essa mensagem Lighting needs to be rebuilt Rebuilt, né? Ele quer Ele está falando que tem um novo objeto E precisa ser feito um novo cálculo de luz Que é quando a gente clica aqui em compilar Ou build Tá? Se você estiver em inglês, a sua versão vai estar aqui escrito build Então aqui está o nosso objeto, né? Decorativo da nossa cena E dessa forma a gente consegue Manipular ele Teclas de atalho, pessoal Para você que está começando agora W, E e R Onde W você vai fazer Você vai mover o objeto Tá? No eixo XYZ A tecla E você vai rotacionar E a tecla R Você vai escalonar Observe que se você quiser escalonar por igual Você deve usar o meio aqui dos eixos Tá bom? Vamos pegar um outro objeto aqui Vamos pegar Esse vasinho aqui Olha aqui a mensagem que eu falei Compilando sombriedores 126 Ele vai fazer a leitura das texturas E vai carregar Tá bom? Tá bom? Bom Então é isso Nós fizemos aí a inserção desses objetos Decorativos Olha que bacana Já acrescentou E você pode aí fazer A compilação Para que ele receba o cálculo de sombreamento De luzes e tal Se você quiser fazer algum ajuste De materiais Você pode vir aqui Uma vez selecionado o objeto Você vem na aba detalhes E você tem acesso aqui aos materiais Tá? Por exemplo Se você quiser Aplicar um pouco de roughness Ou esse outro item aqui Você pode Fazer o ajuste do material Tá bom? Bom Agora vamos falar Um pouco sobre Iluminação Observe esses ícones Eles estão Entrando e saindo Na nossa viewport Porque eu utilizei a tecla G O atalho G Observe o ícone Do solzinho Esse sol É uma luz direcional Como vocês podem ver aqui Light Source Nós temos uma potência Aqui de 15 lux E ele está rotacionado Nesse sentido Observe A iluminação Ela entra por aqui E faz A iluminação Do nosso cenário Nosso cenário Não tem nenhuma iluminação artificial Observe que nós não temos Lâmpadas Embora a gente tenha As meshes Das lâmpadas Nós não temos aqui Nenhuma Incidência De iluminação artificial Exceto Esta aqui Que colocamos Nesse Colocamos Essa spotlight Mas ela está aqui Vamos clicar Nela aqui Ela está zerada Nas configurações Dela Não está fazendo A função dela Observe que nós temos Aqui Esse ícone Do joystick Que é onde Começa Quando a gente Vai fazer o game É a posição Inicial Do player Nós temos aqui Também Esse outro ícone Que é o ícone Do skylight No nosso caso Aqui nós utilizamos Um white Cubemap É um mapa Branco Para aplicar Essa luz É uma luz Que vem de fora Em todas as direções E dá esse tom Clean aqui Para a parte interna Do ambiente A gente precisou Modificar aqui Para mapa de cubos E aplicar Essa textura De white cubemap Com esses parâmetros Um detalhe Que também Compõe nosso cenário Observe que a gente Está aqui A nossa cena Está dentro De uma esfera Que é esta mesh Como vocês podem ver Essa mesh Foi inserida Aqui Dentro da nossa Arba modus Nós temos aqui Alguns itens Por exemplo Aqui a básica Esfera Ok Nós inserimos A esfera Alteramos aqui O valor dela Observe a escala Que está 1 Colocamos 100 Você pode colocar 100 Ou 50 Ou 75 Tanto no X No Y Como no Z E fazer com que Ela fique como Um background Onde você vai aplicar O mapa HDR Tá? No nosso caso Aqui esse cenário E voltando aqui Nós também mantivemos Aqui a esfera De reflexão Ela faz a captura Da reflexão Ok Você pode Configurar o diâmetro Dessa captura E sem esta esfera De reflexão A gente não tem A qualidade legal De compilação Bom Então é isso Pessoal Nós temos aqui A nossa cena Ela está recebendo Uma luz de fora Uma luz direcional Ela está aqui Com O nosso skylight Também com Um mapa HDR White No fundo Nós temos um background Dentro de uma esfera Um background Com material HDR Tá? Material HDR Compondo aí O nosso Background Do nosso cenário Tá? E Aqui dentro Também nós temos A esfera de reflexão Fazendo aí A captura Dos reflexos Dos nossos materiais Tá? Esta foi Uma breve aula Falando de vários Parâmetros Falamos de importação De objetos Os ícones Do cenário Tem este outro ícone Aqui Esse quadradinho Que parece uma luminária Que é Um item chamado Lightmass Lightmass Portal Ou Lightmass Portal Que a gente coloca Nas esquadrias Ou nos vãos De janela Para que ele faça Aí Um Um Cálculo melhor E de iluminação Que entra Pela janela Tá? Então é isso Até o próximo Vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau